Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Diego e hoje eu vou falar pra vocês sobre o Score Guia. Se vale a pena, se ele é bom, se funciona, fiquem comigo até o final desse vídeo que eu tenho um alerta muito importante pra falar pra vocês sobre esse guia que tá ajudando muitas pessoas a aumentar o seu Score e conseguir realizar os seus sonhos que você tem vontade de ter no cartão de crédito, se você tem nome sujo e quer limpar, se você quer fazer uma financeira meta, mas enfim, isso eu vou falar daqui a pouco. Bom galera, beleza? É o seguinte, o Score Guia é um guia que vai ajudar você a limpar seu nome e vai te dar indicações de cartões de crédito que você pode pegar mesmo se você tem um Score baixo ou tá com o nome sujo e tem nenhum Score, tá zerado. Ele vai ensinar você indicações pra você poder fazer financiamento sem tá com o Score alto. Mas também ele vai ensinar você a aumentar o seu Score de maneira rápida e eficaz. Coisa que em 30 dias você conseguirá ter um Score a ponto de você conseguir pegar um cartão de crédito ou até fazer um financiamento daquela casa que você sempre sonhou, daquela moto que você sempre sonhou e um tempo pra poder dar um rolê no carro de seus sonhos também. Mas enfim, isso aqui que eu tô falando pra você, você tem que seguir o guia à risca, o passo a passo que é passado no guia pra poder aumentar o seu Score pra você não ficar frustrado depois de adquirir o guia. Galera, é o seguinte, pra você saber mais sobre esse guia, clica no link da descrição abaixo aqui e você vai estar lá no site oficial e vai assistir um vídeo que eu tô explicando tudo certinho sobre o guia, como que ele funciona, o que que ele vai te trazer de benefício. Eu utilizei o guia e eu consegui aumentar o meu Score e consegui financiar a minha casa. tem cinco meses que eu financiar minha casa pela minha casa da minha vida e agora está lá em obras, eu estou esperando acabar pra ele poder pegar a chave. Bom, eu tive essa meta, né, sobre isso que eu consegui o guia passo a passo, isso tem uns oito meses atrás que eu comprei o guia. Tô aqui deixando meu depoimento pra você que deseja realmente, de verdade, limpar seu nome do Serasa. Galera, é o seguinte, o alerta que eu tenho que falar pra vocês nesse vídeo é uma coisa muito importante. O site que eu vou te processar do pagamento do Scoreguia é no site da Monetize. Você vai lá, clica lá no site pra ver o vídeo, ver a pavê, os depoimentos, as pessoas que conseguiam aumentar o seu Score e você vai clicar no site da Monetize pra comprar e lá você vai pro site da Monetize e lá você vai prestar seus dados, você tem que prestar seu e-mail certinho e lá vai chegar, depois que você prestar seu e-mail e fizer o pagamento, pra chegar no seu e-mail certinho os dados de acesso ao Scoreguia, que você vai receber no seu e-mail. Ele não vende no Mercado Livre, ele não vende no LX nem no Marketplace de Facebook, vende só aqui no site oficial, que o link tá na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Não se esqueça que foi o site onde eu comprei. Se você quer limpar seu nome, ter sua casa, ter seu carro, ter sua moto, não sei o que você planeja aí e tá aí, precisa de aumentar o seu Score, o Scoreguia é o ideal pra você que quer melhorar de vida. Lá tem vários depoimentos de pessoas que conseguiam aumentar o seu Score, vários depoimentos, só você clicar aqui no link da descrição e ver lá. Beleza? Lembrando que se você não gostar, você tem até 7 dias de garantia para pegar o seu dinheiro de volta. Resumindo, se você não gostar, você pode ter o seu reembolso total. Beleza? Vou ficando por aqui, espero ter tirado alguma dúvida de vocês. Se você tiver alguma dúvida, comente aqui abaixo do vídeo, eu estarei falando, estarei te respondendo assim que eu puder. Beleza? Falou!